E a gente muda de assunto agora para registrar o trabalho que é realizado pelo Oratório de Bebê, aqui em Aracaju. A instituição trabalha atendendo 65 crianças e vive inteiramente de doações. O trabalho realizado pelo Oratório de Bebê é centenário. A instituição, fundada em 1914, inicialmente funcionou como um orfanato. Hoje oferece reforço escolar e oficinas de arte, esporte e cultura para crianças no horário em que elas não estão na escola. Um trabalho muito importante. Nós estamos no momento com 65 crianças, mas nós trabalhamos muitíssimo também os familiares, a comunidade. Então, para estabelecer esse vínculo entre as crianças, a família e a escola onde elas estudam. E na parte da tarde que nós acolhemos as crianças para fazer a banca, o reforço escolar, receber um bom lanche, porque muitas delas não tem jantar. E também as oficinas que é para o despertar de novos talentos, que poderão ser no futuro uma geração de renda. A garotada se envolve e adora participar das atividades. Aqui tem várias atividades, aqui é muito bom, porque a gente se expressa mais, a gente brinca. A gente faz várias atividades. Faço balé, faço bordado, capoeira. Estudar muito, tem as oficinas que é legal. As mães e tutores que conseguem matricular os filhos na instituição são muito gratos pelo trabalho. Ajuda muito no desenvolvimento das crianças. São bem cuidados, são bem tratados aqui. É muito importante, eu gosto muito daqui. É muito bom para todas as mães, muitas das mães dependem daqui. Muitas mães trabalham e aqui é uma instituição muito boa. Eles têm de tudo, brincadeiras, comida, o lanchinho deles, temos psicólogos, temos dentista. Atualmente, 65 crianças de 6 a 12 anos são atendidas pela instituição. Esse número só não é maior porque o oratório depende de doações. Temos um bazar aqui todas as tardes. A sociedade nos ajuda com pequenas doações no dia a dia, fazendo um pix, trazendo aqui alimentos, trazendo roupas novas ou usadas para o nosso bazar. E a gente sempre, desde o início da fundação, é uma instituição que sempre viveu de doações. Quem quiser ajudar o oratório com doações pode obter todas as informações através do site oratóriodebebé.org.br ou no Instagram, arroba oratóriodebebé. Mas existe outra forma. O senador Alessandro Vieira abriu uma votação para o chamado orçamento participativo. Na prática, instituições como o oratório estão concorrendo para saber quais projetos serão contemplados pelas emendas do parlamentar no ano que vem. Através do site emendasparticipativas.com.br, você pode escolher o destino das emendas parlamentares que o nosso mandato leva para a Sergipe. É a quarta vez que nós fazemos isso nesse formato. Quinto edital, esse edital concorrendo 12 milhões de reais. São mais de 120 projetos. Lançamos o edital na segunda-feira e nós já temos, em três dias, mais de 20 mil pessoas participando e votando. E é muito simples. Lá você vai encontrar os projetos que foram apresentados, vai escolher aquele que, na sua opinião, é mais importante, é mais relevante, é mais urgente e o recurso vai chegar de verdade. Nas emendas participativas, o oratório busca comprar uma câmara fria, que assegurará a qualidade alimentar de todas as crianças. Convidamos a todos para votarem porque são 68 instituições. Todas têm seus projetos muito válidos, mas nós também temos o nosso. Então, vote no nosso projeto Alimentação Saudável e nós ficamos imensamente agradecidas. E você vai encontrar o nosso. E você vai encontrar o nosso.